Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar o capítulo 10, que tem como título Um mundo dividido, um país dividido. Como eu disse para vocês na correção de exercícios sobre a Era Vargas, eu vou começar esse capítulo pela segunda parte dele, porque ele vai falar do período da Guerra Fria, que começou depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, onde o mundo foi dividido entre áreas de influência capitalista liderada pelos Estados Unidos e socialista liderada pela União Soviética. Nós vamos falar sobre isso num próximo vídeo. Eu vou começar agora a falar para vocês sobre a questão do Brasil, como o Brasil se inseriu nesse contexto da Guerra Fria. Então, vamos ver o que aconteceu. As décadas de 1950 e 1960 no Brasil serão marcadas pelo que nós chamamos de polarização política. Então, dois grupos políticos com propostas características diferentes que vão começar a se fortalecer no Brasil. E é muito importante que a gente entenda essa polarização política, porque em 1964, quando os militares chegaram ao poder, nós vamos ver que um desses grupos acabou predominando sobre o outro. Então, vamos ver quais eram as características deles. A apostila mostra para vocês, em forma de tabela, essa polarização política. são dois grupos, os nacionalistas e os conservadores. E mostra aí os itens que diferenciam cada um desses grupos. Então, quais eram as suas origens sociais, quais partidos políticos representavam esses grupos e também quais eram as suas propostas. O grupo nacionalista era formado por industriais, por militares nacionalistas, por parte da classe média, por lideranças operárias, lideranças estudantis, intelectuais, dentre outras. Esse grupo era representado pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que foi criado pelo Getúlio Vargas em 1945, e pelo PSD, o Partido Social Democrata, que também foi criado em 1945, por interventores estaduais nomeados pelo Getúlio Vargas. Esses interventores estaduais, eles tinham o papel que os governadores de Estado têm hoje. Lembra que nós falamos da ditadura do Estado Novo? Pois então, naquele período que as eleições estavam suspensas, os governadores estaduais foram tirados dos seus cargos e o Vargas nomeou em seus lugares interventores. Então, eram pessoas ligadas a ele, que naquele momento estavam governando os Estados brasileiros. e esses interventores acabaram fundando o PSD em 1945. Esse grupo tinha como propostas, em primeiro lugar, a proteção às indústrias nacionais. Então, era uma ideia ligada à intervenção do Estado na economia, ao projeto político do Getúlio Vargas. Esse grupo também dizia que o capital estrangeiro estava proibido de entrar nos setores considerados estratégicos para o Brasil, que eram os setores de petróleo, energia e comunicações. Então, para esses setores, não poderia ter nenhuma empresa de fora do Brasil. Por isso, esse grupo também é chamado de nacionalista. Então, ele está protegendo a economia nacional da intervenção estrangeira. Além disso, esse grupo defende a intervenção do Estado na economia, assim como o Getúlio Vargas fez. É um grupo que defende a negociação entre grupos populares e os seus patrões, enfim, as organizações sindicais. E é um grupo que defende a reforma agrária. Por conta disso, por conta dessa questão da negociação com grupos populares e reforma agrária, este grupo nacionalista é chamado pelos conservadores de comunista, porque negociação com trabalhadores e reforma agrária seria coisa de comunista. O grupo conservador é o grupo formado pela elite, os grandes proprietários de terra, donos de bancos, donos de indústrias que estavam interessados em se associar ao capital estrangeiro, comerciantes, parte da classe média e setores militares que eram identificados com esse projeto. Percebam aí, então, a diferença entre os dois grupos. Enquanto o grupo nacionalista tem lideranças operárias, estudantis e intelectuais, o grupo conservador é um grupo formado por pessoas de elite, então, pessoas de muito poder econômico e também de muito poder político. Esse grupo era representado pela UDN, a União Democrática Nacional, que foi um partido muito importante no Brasil, representante dos interesses dos grandes proprietários de terra, especialmente, um partido opositor ao Getúlio Vardas, que também foi fundado em 1945, e que, na eleição de 1950, como eu já falei para vocês, lançou o Brigadeiro Eduardo Gomes como candidato à presidência. Só que o Eduardo Gomes acabou sendo derrotado pelo Vargas, que, em 1951, começou a exercer o seu último mandato. E era um grupo também formado por parte do PSD, que não se identificava com as propostas nacionalistas. Do ponto de vista econômico, os conservadores defendiam a abertura total da economia brasileira para o capital estrangeiro. Então, as empresas estrangeiras poderiam vir para o Brasil e investir em tudo quanto é setor, diferente do outro grupo. Por conta dessa proposta, os conservadores são chamados pelos nacionalistas de entreguistas, porque os nacionalistas dizem que os conservadores querem entregar a economia brasileira ao capital estrangeiro. Além disso, esse grupo defende o liberalismo econômico, que é a não intervenção do Estado na economia, ou que o Estado interfira na economia o mínimo possível. É um grupo também que defende a repressão a movimentos operários, a movimentos sindicais, a movimentos populares, que são taxados de comunistas. E, lógico, por ser um grupo que é formado por grandes proprietários de terra, esse grupo é contra a reforma agrária. Eles defendem o latifúndio, defendem as grandes propriedades. A década de 1950, ela foi marcada aí por uma divergência democrática entre os dois grupos. Aconteceram vários problemas políticos por conta do suicídio do Vargas em agosto de 54. Aí, assim, de agosto de 1954 até o final de 1955, o Brasil passou por uma fase muito tumultuada. O vice-presidente Café Filho assumiu, demitiu o Ministério do Vargas, e montou um Ministério Conservador, já identificado com esse grupo conservador que eu falei para vocês. Aí, depois, o Café Filho ficou doente, foi internado. O presidente da Câmara assumiu o poder, afastou o ministro da guerra, que era o general Henrique Lotti. Nesse meio tempo, o Henrique Lotti deu um contragolpe. O Carlos Luz foi afastado da presidência. Aí, o Café Filho melhorou, quis voltar ao poder, foi impedido de voltar. Nesse meio tempo, estava acontecendo a campanha presidencial para novas eleições, com o Juscelino Kubitschek se destacando aí como candidato, a presidente e o João Goulart como candidato a vice. Os dois acabaram ganhando a eleição. Vou falar sobre isso no capítulo 11, mas setores conservadores já estavam articulando para que o Juscelino e o João Goulart não assumissem o poder. E aí, entra em cena de novo a figura do Marechal Henrique Lotti, que tenta garantir a legalidade para que o Juscelino e o João Goulart assumam o poder. Então, assim, politicamente falando, foi um ano, um ano e meio, de muita crise política no Brasil. E nesse momento de crise política, os conservadores começam a se fortalecer, deixando aí claras as suas intenções de romper com as regras constitucionais e tomar o poder por meio de um golpe. Então, é um grupo que, assim, já tem o apoio das elites, políticas, econômicas, era um grupo que fazia oposição ao Getúlio Vargas, divulgando casos de corrupção. Lembra que eu falei para vocês que o Vargas precisava do apoio das elites para governar? O último governo dele, de 51 a 54, ele não teve esse apoio, porque essa elite era justamente a elite que estava ligada ao grupo conservador. O Vargas não conseguiu se sustentar no poder somente com o apoio dos grupos populares. Lembra que eu falei isso para vocês em uma comissão de exercício? Quando ele fazia coisas para agradar o povo e as elites na primeira fase do seu governo, agora ele não tinha mais esse apoio. E aí, assim, em agosto de 1954, as pressões para que o Vargas renunciasse ao governo aumentaram cada vez mais. Foi dada uma espécie de ultimato. Caso ele não renunciasse, ele seria deposto. Então, lembre-se, ele não tinha o apoio das elites. E aí ele chegou ao gesto extremo de tirar a sua própria vida naquele ano de 1954. E como eu falei para vocês lá em um dos vídeos da Era Vargas, morreu o homem Getúlio Vargas, nasceu um mito na história do Brasil. O presidente, tão querido pela população brasileira, tinha tirado a própria vida. Essas imagens da apostila dão uma ideia para vocês de como o Vargas era querido pela população. Olha a primeira imagem. Primeira e segunda imagens estão se referindo aí ao momento do funeral de Getúlio Vargas. Olha a multidão que saiu às ruas do Rio de Janeiro, que era a capital do país, para prestar a sua última homenagem ao presidente tão querido. A terceira imagem mostra um protesto em frente à sede de um jornal. Então, assim, a população ficou tão brava com a morte do seu querido presidente que atacou jornais, enfim, outros lugares que faziam oposição ao presidente Getúlio Vargas. Percebam, então, o seguinte, os grupos conservadores já estavam se articulando para tomar o poder. O suicídio do Getúlio Vargas impediu que os grupos conservadores fizessem isso. Porque o que aconteceu? Eles ficaram com medo de que se eles tomassem o poder naquele momento, a população brasileira poderia se revoltar e acusá-los de ter assassinado o presidente tão querido. Então, o suicídio do Vargas acabou barrando a ideia dos grupos conservadores de tomar o poder. Então, é assim, vamos dar um passo atrás, vamos esperar a população acalmar, para a gente dar sequência ao que estamos planejando aí. Então, esses grupos conservadores que já pretendiam tomar o poder em 1954, acabaram fazendo isso dez anos depois, em 1964, justamente por conta dessa questão do suicídio do Getúlio Vargas. E aí vai acontecer muita coisa na história do Brasil. Nós vamos falar sobre o governo do Juscelino Kubitschek, mudanças muito importantes, depois o governo do Jânio Quadros, que também terminou de uma forma inesperada, e aí o último governo antes da ditadura militar, que foi o do João Goulart. Mas esse é um assunto para a gente ver no próximo capítulo. Antes disso, nós vamos falar um pouquinho sobre a Guerra Fria no próximo vídeo. Então, eu espero vocês lá. Tchau! Legenda Adriana Zanotto